Fala galera da comunidade Shiba Brasil! Galera, vamos supor que Shiba Inu aí, feche seus olhos, vamos fazer agora uma imaginação. Feche seus olhos aí, imagina que a Shiba Inu chegou a 0,01 dólar, significa um centavo de dólar. Agora imagina aí, o que você vai fazer quando a Shiba Inu atingir um centavo de dólar? É hoje isso que a gente vai comentar aqui hoje, que eu vou ler aqui pra vocês essa notícia. Eu quero saber primeiramente pra você, no comentário aí, o que você vai fazer? Comenta aí. Eu particularmente acho que eu vou fazer uma pequena parcial, muito pequena mesmo, porque minha primeira parcial relativamente grande, vai ser muito pequena ainda em relação às outras, vai ser em 10 centavos de dólar, galera, isso mesmo, 10 centavos de dólar. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal também pra fazer parte da Shiba Inu aqui no YouTube, beleza? E no Brasil, vamos ver o preço da Shiba Inu hoje, se a gente vier aqui no TradingView, e é o site gratuito aí, porque qualquer pessoa consegue ver gratuitamente aqui, sendo inscrito da Shiba Brasil, beleza? E a gente viu aí o preço da Shiba Inu trabalhando acima. Todo dia eu tô marcando aqui pra vocês, pra você saber aí, aprendendo pela repetição, como é que faz alguns padrões triangulares, tá? Padrões aí que o preço trabalha, assim digamos. E o que ele tá trabalhando no momento é o pullback da nossa região aqui de acumulação desse triângulo, lateralização, beleza? Então ele veio até aqui, segurou, e agora o que ele tá fazendo que eu ensinei pra vocês? Vamos reparar aqui que o preço... Galera, vocês têm que entender que o preço ele trabalha em ciclos, ele trabalha além de ciclos em ondas e também em periodização. Então, cada candle disso aqui é um dia, e ele faz suas máximas, faz suas mínimas, tem sua abertura e fechamento. E vamos reparar aqui desde o dia 22 de junho, galera, ele fez... ele não fez nenhum ponto aqui, nenhuma mínima abaixo dessa região. A próxima foi aqui no dia 29 de junho. Depois ele nunca mais fez uma mínima nessa região. A próxima mínima que ele veio fazer aqui, maior, foi dia 14 de junho, beleza? Dia 13 de julho, na verdade, esse aqui. E depois ele subiu, 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 e veio fazer aqui um novo fundinho aqui, dia 26 de julho, beleza? Isso aí no período de meses. E olha aqui, vocês reparam que cada fundo aqui tá maior que o fundo anterior, beleza? Tá mais alto. Depois ele veio e fez outro fundinho aqui, ó. Outra mínima. Que foi dia 2 de agosto de 2022. Depois ele veio aqui dia 9 de agosto, fez outra mínima aqui, todas maiores que as outras, beleza? Indicando aí uma tendência de alta. Isso é uma das principais coisas aí que a gente olha pra identificação de tendência, beleza? São as mínimas aí dos pontos pivôs. E o próximo agora, que é o atual que tá acontecendo, tá no dia 20 de agosto, fez aqui no dia 20 de agosto, essa nova mínima aqui, que foi exatamente em cima do nosso triângulo aqui. Quando rompe, que isso aqui antes, essa linha de tendência aqui de baixa, era uma resistência. Ou seja, o preço batia lá, aí tinha gente lá querendo vender, o preço cair, bum. Aí o preço batia lá, cair, bum. Até romper, bum. E na hora que rompe, rola esse rompimento, que anda fecha assim, entra volume, igual entrou aqui. A gente significa que ele vem testar aqui, voltar nessa região aqui de preço, beleza? Pra testar e ver se essa resistência aí que foi rompida, realmente agora virou um suporte. E pra dar continuidade à tendência de alta. Então ela veio aqui, testou exatamente essa região, esse suporte e segurou. Vum, subiu agora. Tá vendo? Antes ela tava batendo, caindo, batendo, caindo. Aí rompeu, agora ela caiu e agora sobe. Bate, sobe, bate, sobe. E tá trabalhando as mínimas aqui, ó. Tá cada mínima aqui, mais alta que a mínima anterior. Essa aqui foi a última, depois teve essa. Depois dela teve essa que foi mais alta ainda. E agora o dia de hoje, que foi essa aqui. Ou seja, a gente tá no caminho e fazendo um mini triângulo aqui dentro dessa região. O preço ele sempre vai trabalhar assim, galera, sempre. Ele tá fazendo aqui um mini triângulo. Beleza? Pra fazer um novo rompimento. Olha aqui, ó. Claramente. Beleza? Eu acredito que o rompimento vai ser aqui pra cima. Porque a gente viu a outra moeda também, a SHG. Beleza? Que eu até fiz um vídeo aqui pra você sobre ela. E ela tá subindo demais, galera. Que isso? Eu tô realmente de cara com essa subida dela. Tá? Eu fiz um vídeo e ela tava no 12. Beleza? Agora ela já tá no 35. Vindo bater aqui exatamente nessa resistência aqui. Tá? Eu não sei como é que ela vai reagir. Ela não tá no trade-in-view, essa moeda aqui. Tá? Ela só dá pra comprar no PancakeSwap. Eu fiz um vídeo falando dela. A nova Shiba Inu, alguma coisa assim. Depois, se você quiser olhar aí no canal, você vai ver como é que compra. Que eu ensinei como é que compra lá. E ela tá com uma capitalização de mercado de 870 milhões de dólares. Ó. Mil dólares. Beleza? E na época que eu fiz, tava 299 mil dólares. Eu lembro de ter comprado e tá aí essa capitalização de mercado. Ou seja, tá subindo aí. Ela ainda tá abaixo do preço que ela foi aberta, né? Que foi dia... No final do ano passado, né? No início desse ano. Uma criptomoeda do início desse ano, digamos. Podemos dizer. E quando ela chegar a 1 milhão de capitalização de mercado, ela bate aí. Os 40, né? Que foi o preço que ela abriu. Beleza? Então a gente comprou ela abaixo do preço que ela abriu. Pode ter sido histórico. Porque olha essa subida aqui dela. Ela tá bem uma tendência forte, né? E a Shiba Inu, ela tá acumulando aqui pra romper. Também. Porque a Shiba Inu a gente vai levar pro longo prazo, pra 2025. Beleza? E eu quero saber o que você vai fazer quando chegar a 1 centavo de dólar. Beleza? Vamos ver o que algumas pessoas acham disso, né? O Asher Guru, ele entrou em contato exclusivamente com os investidores de Shiba Inu de dois países diferentes, desde os Estados Unidos e a Índia, né? E a pergunta pra eles era clara e simples. O que você fará quando o Shiba Inu atingir a marca de 1 centavo de dólar? E os dois investidores aí diferentes explicaram como sua vida mudaria pra melhor se isso acontecesse, né? O investidor dos Estados Unidos. Ele revelou que ele tem 370 milhões de tokens da Shiba Inu. Olha, bacana, né? Então ele ganharia 3 milhões de dólares se a Shiba Inu chegasse a 1 centavo de dólar. E o Dari, que trabalha na empresa de publicidade, revelou que a primeira coisa que faria seria comprar uma casa própria. E o investidor indiano, vamos ver aqui o que o investidor indiano faria, que pediu pra não ser identificado, ele falou que a primeira coisa que ele faria quando chegasse a 1 centavo de dólar é deixar o emprego dele. Ele não quis ser identificado pra não ser demitido, né? Justíssimo. E confirmou aí que possui 131 milhões de tokens da Shiba Inu que comprou em fevereiro de 2022. Interessante, interessante. E você, o que você faria? E essa análise aqui da Shiba Inu, galera, ela vai explodir pra algum lado, beleza? Vai voltar a entrar vol... Olha como é que funciona. Rolou o volumão, aí tá caindo sem volume. Os volumes abaixaram, abaixaram, abaixaram. Exatamente nessa região de acumulação. Beleza? Exatamente o que aconteceu nesse ponto aqui, nesse triângulo mais macro, que esse é um mini triângulo. Beleza? Ele vai trabalhando assim. E a gente também pode olhar, ó, que tem essa tendência aqui de baixa, meio que macro desse movimento, tá? Olha como é que o mercado é fazendo um outro triângulo maior, ó. Beleza? Você pode fazer vários tipos de análise diferente, tá? E juntando todas, você aumenta muito a probabilidade de acertar, beleza? E com o conhecimento certo, o longo prazo aí é sucesso, sempre acertar muito mais do que você erra, beleza? Eu falo muito disso na comunidade VIP. Se você quiser ter acesso, eu vou deixar o link na descrição, além de várias outras criptomoedas também que a gente fala lá dentro, tá? Você viu a SHG aqui, ó, que explodiu? Então, é tipo essas moedas aí, beleza? Com um fundamento, assim, baseado ali em estudos também, que a gente explica qual que é o projeto, o que que acontece. Tem algumas outras moedas pra vida ainda também. Sempre vai vir novas, beleza? Então tá na descrição se você quiser ter acesso à nossa comunidade VIP. Se tornar um Shiba Inu VIP. Beleza? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.